Ó, já da feira de cavalo Aqui em Caruaru já iniciando com mais uma pegada Ó, animal diferenciado aqui Ó aqui Pra venda aí patrão? Venda? Quanto? Quanto? Gira ele Aí, sete mil reais é a pedida Muito bem Aí, oi azul, bonito Muito bem Quem quiser ligar pra você, qual o zap? Nove, oito, um, trinta e nove, zero, nove, quatro, cinco Vai lá com o João Tá aí, ó Sete mil reais é a pedida Olha aqui, ó Um animal diferenciadozinho Gira pra cá Muito bem, tá aqui Volta pra cá, Guga Tá aí, ó Qual é a idade dele? Mudou de muda agora Mudou de muda Engualhou de muda Gira bem devagarzinho Pra pegar a imagem dele Por baixo Isso Volta pra cá Muito bem Quem quiser ligar Como é que faz? Só ligar É oito, um, oito, nove Quarenta, onze Luga Muito bem Muito bem Tá aí, ó Gira mais uma vez Aqui, ó Tá aí Gente, vamos falar de uma coisa boa Primeira ação do Rancho do Cavalo Lá na cidade de Cachurinha Do meu amigo Jálison Vai falar um pouquinho Que é um animal diferenciado No primeiro prêmio Um animal pra vaquejada Tá sendo bem cuidado Apenas cinquenta centavos O sorteio pela Loteria Federal Isso aí, rei Apenas cinquenta centavos aí Você pode concorrer aí Ao Cavalo O Imperador Dom Diego Um cavalo que cada dia Que se passa Vem Se surpreendendo mais A gente, né Com a performance Cavalo bonito Alinhando boi dos dois lados Cada dia que se passa Tá mais Mais pra frente E é isso aí É o primeiro prêmio Da nossa ação aí É o Imperador Dom Diego Ou ele Ou quinze mil no Pix Ele é neto Do Dom Príncipe Bar O Cavalo do Oeste Safadão Numa mãe fechada De velocidade P.O. Puro Com documento na mão Pra transferir Ou o cara escolhe ele Ou quinze mil no Pix E tem o segundo prêmio Que é o Porto Palomínio Ou Porto Palomínio Ou três mil no Pix Ainda restam Várias cotas premiadas E dois mil Pro maior comprador Muito bem Agora quem quiser Informação pra você Tem lá o seu Instagram Rancho do Cavalo Tem o Rei da Amiduinha Oficial Mas tem o Zap também Isso aí, rei Quem quiser mais informação Só é botar pra seguir lá O Instagram Arroba Rancho do Cavalo Ou lá no seu também Tem um link na bio Ou se não Só é chamar no Zap DDD 81996518424 Uma coisa boa Quase 50% da rifa Já tá vendida Exatamente Estamos chegando Aproximadamente E 50% Estamos em 47% Agora E logo logo Assim que lançar os 50% A gente já marca a data Do sorteio Pra botar pra garantada Muito bem A gente agradece Aí Tamo junto Olha Divórcio tá aqui Esse animal aí Custa 6.500 Marcha picada Marcha picada Gire ele Vale De volta Dá uma giradazinha com ele Olha Animal bonito Diferenciado Lindo né Vamos só Iniciando o vídeo Da feira de cavalo Tá pegado hoje Muito animal bonito Muito bem Venha pra cá Ele é um marcha picada Ou batida Bacheiro Ó aqui ó Gire ele pra cá Qual é Qual é a idade dele 10 aninhos O senhor quer quanto dele 6.000 6.000 6.000 Me diga uma coisa Tem zap Tem Tem zap aqui ó Ó Vem pra cá Aí ó Agora me diga uma coisa Quem quiser ligar Qual o contato É o 9916 5775 Vamos lá DDD 819 96 9916 5775 Vai lá com Seu nome De Valci Entendeu Sou aqui perto de Passira E quero vender E quero vender Esse animal Muito bom Bonito Que você tá vendo Manso 6.000 né É 6.000 Gira mais uma Vem um pouquinho Tá aí ó Lindo animal Pra vender Ele falou 6.500 Mas até por 6.000 Ele vende Esse belíssimo animal Aqui na fila de cavalo Muito bem Ó Nosso amigo Reinaldo tá com Um cavalo Quarto de milha Qual é a idade dele Puro sem documento Documento de meu sangue Gira ele Ó Ele é de esteira né Ele é de esteira Bonito animal Aqui pra vender O valor O valor é 8.000 Ah não 15.000 Desculpa aí 15.000 Daqui a pouco Contato telefone Ele tem documento De meu sangue Gira mais uma vez Falgido da vaquejada Encoste na cancela Olha aí Bonito né Ó Muita gente comenta assim Tem cavalo Tem cavalo lá No corral de gado Na feira de cavalo Pra vaquejada De 7.000 8.000 Não gente Pra começar Pra começar Os bolãozinhos da região né 15.000 Pra começar Esse é meu sangue Agora me diga uma coisa Fala um pouquinho Das qualidades dele É uma égua Meio sangue Pronta Já tá correndo Em todo canto É uma égua né É Quem quiser ligar pra tu É só na feira Na feira Muito bem Gira Aí ó Agora Gente Quem quiser ligar Pra adquirir Contar o telefone Que é do teu pai O Zap é o 981 30 6622 DDD 819 É Repete mais uma vez 981 30 6622 DDD 819 Muito bem DDD 819 Gira mais uma vez Tá aí ó Um animal Meu sangue Valor 15.000 reais Aqui são os animais De Guga Que a gente vai apresentar Aqui pra vocês Tá aqui ó Além de um Que nós filmou Tem mais esses 4 ou 5 animais Disponível Aqui na feira Tá aqui ó Rapazes Vamos falar das empresas Que patrocina O trabalho O canal Rei da Amidoim Gente Agradecer A Vilagro Em Caruaru Vendendo ração animal Pra toda a região Contar o telefone Da Vilagro Tá na tela do vídeo Medicamentos Ração de pequeno porte Grande porte A Vilagro É show A gente agradece Contar o telefone Na tela do vídeo A gente agradece A Vilagro Mandar um abraço Também A Celaria Brinox Vendendo acessório Pra todo o Brasil Telefone de Benedito Na tela do vídeo Agradecer também O nosso amigo Sérgio Do Capim Açu Capim Curumim Vendendo muda Pra todo o Brasil Contar o telefone De Sérgio Tá na tela do vídeo Gente Vamos falar Do Agressenter No centro de Caruaru Compromisso E responsabilidade Com o homem do campo Gente Vamos falar De uma máquina Tinturadora de palma Da Laboremo Tá aqui as imagens dela Contar o telefone Na tela do vídeo Pra você ligar E adquirir E a gente entrega Em qualquer região Do país Agressenter Há 35 anos Firme e forte Com o homem do campo Ó Já chegamos aqui Em Givanildo Tá com esse Pampa de preto Pra vender Lindo Bonito É um podro Só de cabrecho Novinho E tem esse outro Né? É Vamos pra campo Vamos pra passear Muito bem Tá aqui ó São dois hoje Muito bem Vamos girar aqui Pra mostrar Direitinho Tá aqui ó Pegar mais imagens Aqui ó Aí ó Tá aí Vamos pegar o contato Telefone de Giva Pra você ligar pra ele Givanildo Bom dia né Quem quiser ligar DDD 81 Telefone 9 9383 6034 Muito bem Pra adquirir os dois Né? Tem os dois E tem o casamento Ó O animal Marcha picada Pra vender O valor é 6 mil 6 mil reais 6 mil reais Bonito o animal Preço é 6 mil Preço tá bom Agora vamos fazer um Dá uma pegadazinha Né? Tá aí ó 6 mil Andando bonito Isso 6 mil 6 mil reais É a pedida Muito bem Muito bem Olha a Mari tá por aqui Com o animal Marcha picada O valor é 6 mil Mário bom dia né? Bom dia Mais uma vez O zap é o É 99950845 Fala com o Mário Só ligar Só ligar Gira mais um pouquinho Mário Olha aí ó Animal bonito Tá pra vender aqui No preço 6 mil é a pedida Ó A gente segue direto Da feira de cavalo Aqui na cidade de Caruaru Mostrando o movimento Dessa feira Que tem muita tradição Gente A gente tá com o Paulinho Por aqui Ô Paulinho Se quiser comprar uns cavalinhos Pouro jovem Quarto de milha Puro Tem um pouquinho lá É Bom dia pra vocês aí Que estão me ouvindo É Se quiser comprar um Pouro Quarto de milha A gente tem Um calo de boi A gente tem também Fiquei aqui Quem diz Já tem pronto no boi já? Já tem Já tem um calo de boi Eu tenho um calo muito bom De cheira Pronto pra ir pra toda festa Agora quem quiser ligar pra você Qual o zap? É DDD 81 9860 4925 Fala com o Paulinho Só ligar Gente aí ó Paulo e Paulinho Os animais de qualidade Puro Com documento Sem documento É Com documento Sem documento Puro de raça também A gente tem tudo lá Um abraço pra tu Tamo junto Ó Mais um animalzinho aqui Por 3.500 A raça dele é? Mangalaga Mangalaga Gira ele Ó É Micho de Mangalaga Pra vender 3.500 Tá aí ó Tem telefone pra ligar? É um 9 É o 081 né 99957 3060 Guilherme Vai Tá aí ó Valeu minha joia Ó Andando bonito 3.500 Aí Show Uma porrazinha arrumada Pura de que? Quarto de milha Sem documento Sem documento Agora o documento Saiu meu sangue Documento em meu sangue Só né? É A mãe dela não tem Né Escrito na BQM E o valor 10.000 Muito bem Tá aqui ó Tem um ano de 6.000 Fala um pouquinho das qualidades dela aí Bom dia Fala sobre ela um pouco Mas é um animal novo, dócil Muita raça, muita qualidade Disposta Muita energia Tá faltando só Deus mandar um comprador Quem quiser ligar pra tu? Como é que? Liga pra o 0819 93 87 60 98 Fábio Ela tá aqui na pelada Cinto pelada Cinto pelada 10.000 É a pedida Tem um preço né? Tem troca não? Gira mais uma vez Engado pode trocar né? Uma novilhazinha Coisa outra Tá aqui ó Animal bem Lembrando que sai meu sangue O documento Dá uma oportunidade Você Ter um animal Quarto de milha Vamos pegar uma Uma parte da garupa dela Que tá bonita Aqui ó Tá aí ó Bonitona né? Essa cor é a paluminão A lasão Cor muita tradição Animal pra vender 3.000 reais Cavalo de mato Olha aí ó Muito bem Cavalinho despocho Pega de mato Quanto é o valor? 3.000 3.000 Olha Mal valente Bom Tem telefone ou tem que vir na feira? E é? Certo Muito bem Tá certo Valeu minha joia Muito bem Meblou é? 3.000 3.000 Caralho bom de mato Bom todo de mato Muito bem Tem um ajeitado né? Tem um ajeitado Valeu minha joia Olha o batatinho aí Nosso amigo Luciano tá aqui de Olinda Vem comprar um cavalinho Vem conhecer a feira Já conheci Vem se comprar O negócio é bom aqui Pode vir Os animais são de primeira qualidade Tá entendendo? E ao lado do rei do amendoim Não tem pareia não É show Ó um burro mineiro ou burra? Um burro Gira ele Olha 6.000 6.000 reais Bom de cela, bom de trabalho Tem um zapo ou tem que vir na feira só? Tem que vir na feira Falar com Luca Qual é a qualidade do Luca dele? Burmão Novo De primeira 6.000 6.000 Tem um show de troca no risco do chão Muito bem Olha aí Muito bem Olha aí Tem um cavalo preto bom aqui Bonito E a gente segue aí Trazendo toda a movimentação da feira de cavalo Gente a gente segue Imagem da feira de cavalo Nessa manhã De terça-feira em Caruaru Lembrando que a feira de cavalo tem projeto para ser mudada Lá para a Seaca em Caruaru Já tem aqui Estamos com a imagem aqui da feira de cavalo de Caruaru A gente segue na pegada com os cavalos de seu Marco Tem um lote aqui de fora a fora Animal todo preço aqui do seu Marco Vamos pegar a conta do telefone com o Tiago Está aqui o Tiago Que é filho do seu Marco Lembrando quem quiser ligar Tem um lote de cavalo pesado hoje O Zap é o 9265-6021 Ainda passa de um cartão e você paga o juros Desse jeito Muito bem Está aí Está isso aí para vender também Gira ele isso aqui bonito É ela ou ele? É ele Muito bem Está aqui Muito bem Valeu minha joia Está essa égua aqui boa para vender Tem essa égua Tem uma série de cavalo aqui descendo Está aí os cavalos aqui Um lote de todos para vender aqui Muito bem Bora apresentar aqui Podrozinha bonita Linda né Olha E aí segue uma série né Vamos mostrar aqui Bonita né Linda muito bem Hoje são quantos? Tem meia dúzia só É A qualidade está aqui Muito bem Lembrando quem quiser entrar em contato com o Amidoinho Eu passo o contato com o meu amigo Fabinho Fabinho Ele está por aqui Gente se você gostou de algum Tem aquela paredinha lá na frente não né? Tem uma paredinha lá na frente? É não É não Uma Dois aninhos Olha aí Bom Muito bem É só entrar em contato com o rei do Amidoinho Que a gente passa o zap Para o meu culpado E você entra em contato para ligar para ele Está aí Os preços a combinar Mas essa égua está diferenciada aqui Top Esse cavalinho aqui custa sete mil reais Sete mil Sete mil está aqui Vamos deixar o contato com o telefone para você ligar Qualidade Quem quiser ligar para você dá tempo ainda Dá 9,6,8,2,5,1,7 Baixeira Baixeira Um porro de Mangalarga Qual coisa eu mando vídeo Zap é o 9,6,8,2,5,1,7 Marcelinho Marcelinho Mas aqui de direita não está para venda Gira aí patrão Aí Direita e esquerda Um de direita e um de esquerda Ou os dois de direita De direita Está na cela do meu culpado Lucas Que está para a gente ir nos bolões de vaquejada Aí Muito bem Vem aqui dar uma volta aqui na feira de cavalo Lucas junto com o meu amigo Mateus Aí O animal desse fosse vender hoje Está avaliado em quanto? Bom dia Rapaz Animal não tem preço Animal bom não tem preço Esse aqui mesmo para mim não tem preço É Esse aqui Esse aqui eu paguei Na época eu paguei Eu tinha pagado 10 mil nela Hoje é um animal que se apresenta na região É Muito boa Muito boa mesmo Não tenho o que falar dela não Mansa de tudo Boa de tudo Muito bem Lucas Um abraço para tudo Está aí Está certo Tem que dar valor né O que é bom tem que segurar Valeu minha joia Pelé está por aqui Lá de De Bonito Mandar um abraço ao nosso amigo Naldo Mesmo assim E aí Naldo Estamos por aqui Quando quiser aparecer Estamos por cá É Vá não Aqui com Bom dia né Bom dia meu patrão Bonzinho É Bem mansinho Para mulher menino Para uma viúva boa É isso Quem quiser ligar Oxe 9104 3055 Só ligar Para comprar cavalo Para dançar por roupa Para namorar Estou pronto Preparado e querendo É duro Olha 2 mil reais Esse cavalinho aqui 2 mil Bom de cela ou não Bacheiro E esse outro Giro Joi Olha 2 mil também Tem que vir na feira Falar com o meu amigo Sem telefone É tem que vir na feira Dois contos cada um Dois contos cada um Muito bem O nosso mano Sertãozinho É irmão do rei D'Amidoim O homem é um profissional De mão cheia né Está aqui ó Dando o trato Vamos pegar uma palavrinha Com ele Fazer esse procedimento No cavalo Bom dia Bom dia rei Tudo bom Olha Procedimento de casqueamento Tem que ser feito Entre 30 e 40 dias Viu Dependendo do local Do animal esteja Preferência 30 e 40 dias Se não fazer Pode complicar o animal Complica né Além de De criar fungo Broca Entre outros problemas Também tem a questão Do aprono do cavalo É um bem estar Para o animal né Está no tempo normal Já estava passando já A égua Essa égua aqui Ela tem A égua de um casco Muito raso né Além do casqueamento Eu vou Para Para evitar Uma lesão Se não fazer esse processo O que pode acontecer com o cavalo Uma lesão né Cria logo uma lesão Uma broca Cria escrava A gente vai para outros problemas Próxima vez Não vai Mais cedo né É Mais cedo mesmo Dá até um agulamento também Que a senhora não cuidar dele Está nos dois mil treinos É fazia um tempinho já Quem quiser ligar Para fazer esse trabalho É 81997940916 Sertãozinho casqueador Muito bem Ó Nosso amigo Luiz Carlos Está por aqui Ele dá uma voltinha Na fila do cavalo Depois de um bom tempo O que é que está achando Do movimento da fila Está legal né Vim passear Comprar uma botazinha né Fazer umas compras de uma bota Para a gente se alinhar né Convidando a toda vaqueramba Para domingo agora Na missa Lá em Camaragibe Uma missa diferente Todos os organizadores Estão se unindo né Para fazer a primeira missa Do vaqueiro Na cidade de Camaragibe É uma homenagem É uma homenagem ao parco Também A todos os vaqueros Organizadores E também dando uma palhinha Convidando a todos os vaqueros De Amazonas Que vem aí fazendo uma diferença O projeto estrutural Já está meio caminho andado Dia 24 de novembro Contra toda vaquerama E todos os amigos Que estão na fila do cavalo Comprar o seu cavalo Trocando E é gratidão Você Segue o Rei do Amendoim Deixa seu like Deixa seu comentário Vamos mais um vídeo E gratidão a todos Dia 24 de novembro Espero vocês na cidade de Vizeiros Muito bem Olha meu culpado Hélio Está com o cavalo Aqui na vaquejada Dando uma voltinha Aqui na feira Muito bem Está aqui eu sei Está só passeando né Está aqui dando uma voltinha Aqui ó Vamos mandar um alô Para a galera Que acompanha a gente Lá na região do Maranhão Né culpado Eu vou mandar um alô Para o Adilson Lá de Brasília Bora mandar um alô Para quem Para o culpado Adilson Adilson lá de Brasília Um abraço aí meu irmão Nenê Boiadeira Aí no Maranhão Tonho de Reinaldo Jarlan Tiago Nenê Viu É É porque tem mais gente É Apresenta essa máquina aí De cavalo Está aí ó Está aqui na feira de cavalo Nessa manhã Show Muito bem Está bom Está pequeno mesmo Realmente o espaço está curto Mas lembra de você Quem quiser comprar cavalo Na sua mão Tem uns animais para vender lá né Tem só ligar O 9889-3459 O Hélio Muito bem Muito bem Uma brogueira Show O site PW3 É Oce T exception